olá galerinha tudo bem com você espero que vocês estejam bem aqui é o júlio césar do canal piva fotogrape vamos vou fazer um inbox para você que o produto comprei do mercado livre que é jbc é uma câmera jbc linha é velho modelo gs barra mg 555 o resolução de vídeo hd sensor demais super ccd tipo de câmera doméstico é a prova d'água não vai falar não do ótico 40 vezes agora vou abrir com cuidado certo para não prejudicar ela não sei peraí que eu vou tentar abrir com cuidado ah é antes de abrir gostaria de pedir um favor para vocês curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber as notificações que é piva fotogrape no youtube com o mesmo nome siga no facebook pinterest twitter instagram tumblr meu whatsapp para amizade é o 15 de novo 98 28 87 35 e também o telegram e o signal e aí cuidado para não ter perigo de quebrar isso aqui é perigoso quebrar, arrasar vamos ver tomara que deu certo porque uma vez comprei uma que vai ficar de enfeite só mas eu creio que vai dar certo pelo tamanho da caixa deve ser grande ai comprei usado rasgar com cuidado aqui para não ter perigo é o cara encaixou bem para não ter perigo só um minuto segundo cara né segundo tá aqui na descrição ela tem entrada para microfone tem suporte para iluminação de led que a sapata vem duas bateria controle remoto carregador cabo usb é cabo de áudio rca e doc o que é velho ela não tem sair da hdmi mas não tem problema vamos lá o peraí eu abri a outra parte aqui ó veio bem embalado para não ter perigo vamos ver o que é isso aqui jornal 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 e jornal aí colocou esse negócio de bolha aqui é que eu vou mais pra cá chove isso que deve ser deve ser a câmera eu acho embalagem cuidado a área bem pequenininha que ela mesmo a agosto olha é bem é semi nova mesmo olha olha gostei tá vendo ó ó o cara nem usou muito bem cuidadoso olha tem a luzinha aqui acho que é o raio infravermelho tem a entrada o microfone aqui ó peraí que eu já mostro ela peraí deixa eu tirar essa peraí que eu vou desembalar outra outra parte aqui não é nada ó é essa aqui ó opa gostei dela em ó vou poder pôr minha sapata aqui que é o microfone dá para controlar por aqui ela é hard disk drive você pode pôr tanto no HD dela memorizar né por dentro do HD ela usar arquivo ou você pode pôr no cartão de memória aqui tá vendo ó peraí deixa eu pô é olha lá ó ela tem entrada para cartão de memória não sei se tá pegando aí da Jota ela é JVC Asperical Lens 5.17 megapixels ccd 10 vezes apetical zoom aí aqui é para tá vendo aí você abre e ela parece que ela é estéreo é aí aqui vem abaixo agora vamos ver os outros aí aí ela vem com é até agora tá dando certinho como tá na descrição mesmo ó vem esse aqui que é o carregador ele é ele é ele tem que ser adaptador porque ele é o nível ele é ela não é desses moderno ele deve ser o dock dock velho uma coisa assim acho que é onde põe em cima aqui para carregar deixa eu ver deixa eu ver é isso mesmo é onde você carrega ela deve ser aqui vem com esse cabo aqui que é para mim assistir na televisão é que agora ninguém usa mais porque agora é tudo hdmi mas essas tv tem tv que tem ainda e depois o ar que knee deixe eu ver e depois vem esse cabo aqui que é deve ser para transferir os arquivos eu acho não tem certeza porém o manual Ingrês e francês Não vou saber inglês e nem francês O cara que comprou, deve ter comprado fora do Brasil Mas parece que tem inglês também, parece Vamos ver se tem português E o controle remoto, que é muito útil Para mim, que ao invés de eu mexer no zoom dela Por ali, eu mexo por aqui Põe assim, e uma bateria extra Até agora, cumpriu tudo que ele falou na descrição do site lá Do Mercado Livre, tudo que ele coisou Depois eu vou testar, ver se ela funciona mesmo Se ela está funcionando mesmo Do jeitinho, ó, e eu gostei, viu Pelo jeito eu vou amar Bom, 5 megapixels não interessa porque Os pixels é para foto O importante é ela filmar É Opa, ligou Ela ligou Tempo de aproximado Não, acho que acabou a bateria Tem que carregar, não tem problema É isso aí, depois eu mostro Para vocês como é Se ela está boa Se o zoom dela Se a captação de imagem é boa, tá Depois eu mostro para vocês Só isso por enquanto Viu Queria pedir um favor Curta, comenta, compartilha Deixa aquele like maroto Aqui precisa ir para receber notificações Que é Piva Photogrape no YouTube Com o mesmo nome Se ligado Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram E Tumblr E meu Signal WhatsApp Ou Telegram Para contato Ou amizade É o 15998-3887-35 Depois Eu vou fazer Um review Um tutorial Mostrando ela Certo Se capta bem A imagem Se ela vai Até onde vai Tá bom, galerinha Até a próxima E fique com Deus Fui Tchau